Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo é pra você, que é o usuário aí de celular da Samsung. É uma dica bem legal, é onde você pode estar ocultando o Google no seu celular, né? As pessoas não vão encontrar o Google aqui na sua tela inicial, porque você vai conseguir escondê-lo. Tanto o Google quanto outros aplicativos, isso serve pra qualquer aplicativo que você tem aí na sua tela inicial. Então vamos lá. No seu Samsung você vai fazer o quê? Você vai rolar aqui pra baixo, ele vai voltar pra tela inicial, onde não tem aplicativos. Aí você vai pressionar até aparecer a opção configurações. Vai em configurações e aí você vai aqui nessa opção ocultar aplicativos. Aqui ele vai abrir a gama de aplicativos que você tem no seu celular e você vai procurar pelo Google. Encontramos aqui o nosso Google, clica em cima. E ele vai automaticamente pra parte de aplicativos ocultos, como vocês podem ver aqui, ó. Aí quando você clicar aqui em OK, ele já vai ser oculto da sua tela inicial. Como podemos comprovar aqui, ó. Não está mais na nossa tela inicial. Você pode fazer isso com qualquer aplicativo, como eu havia falado no início do vídeo. No entanto, esse vídeo foi mais específico pra ocultar o Google, né? Caso você queira aí ter mais privacidade, na hora de pesquisar os seus sites e plataformas aí. Então o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal e ativa também o sininho das notificações pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!